Na sessão ordinária desta terça-feira, 29 de julho, o deputado delegado Egídio ocupou a tribuna para falar sobre o sequestro de duas meninas em Santa Catarina. Pomerode e Criciúma estamparam as manchetes do Estado na última semana em dois casos muito graves que movimentaram a nossa segurança pública. No sul de Santa Catarina, uma menina de 11 anos foi sequestrada em frente à sua casa e arrancada dos braços do seu próprio pai, por criminosos que portavam armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, foram pelo menos 24 horas que a menina ficou trancada, amarrada e vendada no interior de um porta-malas do automóvel, sem sequer se alimentar, até que fosse localizada e libertada no Estado do Rio Grande do Sul. Já no Vale Europeu, outra menina de 12 anos de idade foi encontrada em um fundo falso no interior de uma cama de, abre aspas, seu professor de 55 anos. O homem foi preso em flagrante, vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, sequestro para fins libidinosos e fraude processual. Duas indicações de ministros do governo federal para o Conselho da Metalúrgica Catarinense Tupi, pautaram o pronunciamento do deputado Sargento Lima. Quero falar das indicações do presidente Lula para o cargo de conselheiro da maior fundição da América Latina, que está situada na minha cidade, na cidade de Joinville, a Tupi, conhecida por muitos joinvilhenses como a mãe Tupi. Muitos, e quando eu digo muitos, eu digo milhares de joinvilhenses, construíram a sua vida graças a essa empresa, que tão bem representa o nosso município. Fato é que ele fez duas indicações e eu estou ainda me questionando em relação à tecnicidade da escolha desses nomes. Os deputados Carlos Humberto e Lucas Neves falaram sobre o julgamento que está correndo no Superior Tribunal Federal a respeito da descriminalização da maconha. Infelizmente, nós iremos assistir, nas próximas semanas, muito provavelmente, a liberação do porte e uso de entorpencente no Brasil. Apesar da legislação federal proibir esse tipo de atitude, de atividade, o Supremo Tribunal Federal, extrapolando as suas competências, na opinião desse humilde deputado, vai criar, como disse o deputado Sargento Lima, ao me anteceder, essa bizarrice. algo que não encontra eco no meio da sociedade brasileira para que defenda essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Verberando a sua fala, deputado Carlos Humberto, nos preocupa muito essa decisão que será tomada pelo STF. Já tem votos aí, a maioria já, especialmente porque a gente sabe os malefícios que a droga traz na vida de uma pessoa. Eu sou aluno do ProERD, fui aluno da primeira turma de ProERD Santa Catarina, na Escola Nossa Senhora da Penha, no bairro São Miguel, em Lages, em 1998, 25 anos atrás. O instrutor do meu ProERD, hoje trabalha comigo no meu gabinete, subtenente Wolf, da reserva da Polícia Militar. Então, eu aprendi muito cedo os malefícios, deputado Lima, que a droga traz a vida das pessoas. E essas pessoas que estão lá, inclusive usurpando a função que seria do Congresso Nacional, de decidir a respeito de um tema tão sensível como este aos brasileiros, essa decisão afronta famílias, porque cada dependente de drogas acaba atingindo quatro ou até cinco pessoas ao seu redor. São pais e mães que choram por conta da destruição que a droga causa. O marco legal do saneamento básico pautou o pronunciamento do deputado Antídio Lunelli. Hoje eu volto a falar sobre a situação do saneamento básico em Santa Catarina, que na última semana o Tribunal de Contas do Estado divulgou um levantamento que mostra que a metade dos municípios catarinenses não contam com o serviço e também não possuem ações previstas para a universalização do marco legal do saneamento básico. A única solução é investir e planejar. Tem que fazer gestão voltada para o futuro. É possível encontrar alternativas de redes coletoras com custo mais baixo e buscar apoio na iniciativa privada. O deputado Matheus Cadorim questionou a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Kazan, sobre 17 milhões que teriam desaparecido dos cofres públicos. Começa minha fala fazendo uma pergunta, já que a gente está falando de saneamento. Por que é que a Kazan é sócia de uma empresa de laticínios carioca? Estranho, né? Um resumo dos fatos aqui que eu vou fazer para os senhores traz um problema gigantesco que nós temos com relação a um buraco de 17 milhões de reais nos cofres públicos dos catarinenses. Em 2014, para quitar uma dívida que a Fucas tinha com a Kazan, foi repassado valores de dois fundos de investimento. Cotas de dois fundos de investimento. Ao longo dos anos, e eu vou resumir aqui porque é realmente uma história complexa, esse recebimento de cotas através dessa quitação de valores foi feito de forma informal. Não teve nenhuma passagem por conselhos, não teve nenhuma avaliação mais criteriosa do que estava sendo entregue para a Kazan. A violência obstétrica foi o tema do pronunciamento da deputada Paulinha. O motivo que me traz à tribuna hoje é deixar uma lembrança sobre a cerca do mês que conduz as discussões de políticas públicas para a mulher, em relação à violência contra a mulher. O agosto lilás marca os momentos em que se toma essa pauta nas mãos com algum cuidado. E eu quero deixar aqui uma reflexão como mãe também, porque uma das violências que nós ainda sofremos na atualidade é a violência obstétrica. É uma pauta que nós temos discutido agora, e vamos com mais calor aquecê-la aqui no parlamento, em razão da criação da Secretaria da Mulher. É um instrumento, eu quero deixar aqui dito, no qual só foi viabilizado graças à parceria de todos os colegas. O deputado Marcos da Rosa falou sobre o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da família catarinense, que vai ocorrer na quarta-feira, 30 de agosto. Apenas a minha breve intervenção, fazer um convite e um agradecimento. Convite aos colegas parlamentares, às senhoras e senhores que nos assistem, porque amanhã nós vamos fazer o lançamento da Frente Parlamentar em defesa da família catarinense. Amanhã, dia 30, às 19 horas, no Plenarinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.